Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou atualizar aqui uma dica bem interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que você vê aí se tem algum aparelho conectado no seu WhatsApp, se tem algum dispositivo conectado nele. É bem simples e bem fácil. Às vezes você pode conectar o seu WhatsApp em algum computador público, em algum notebook e acaba esquecendo. Então tem como você verificar aqui se ele está aberto em outro local. Aquela antiga opção de WhatsApp Web, ela não existe mais, mudou de nome. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que está funcionando agora. Primeiramente você vai abrir o seu WhatsApp. Abre ele aí. O WhatsApp passou por diversas atualizações, então tem muita coisa diferente nele. Depois que você abrir, você vai vir nesses três pontinhos no canto superior direito. Clica aí. Quando você clicar, vai aparecer várias opções, várias opções. E aí a opção que você vai ir é essa aqui, dispositivos conectados. Não existe mais a opção de WhatsApp Web. Essa opção de dispositivos conectados substituiu o WhatsApp Web. Então você clica aí em dispositivos conectados. Só clicar e olha aqui, vai aparecer os dispositivos que estão conectados no seu WhatsApp. O WhatsApp agora permite ter até quatro dispositivos conectados. Então pode ser que tenha aí dois, três. E para desconectar, é só você clicar em cima, igual esse daqui. Esse daqui está conectado no meu WhatsApp. Então eu vou desconectá-lo. Clica em cima. Você vai vir nesses três pontinhos no canto superior direito. E clica aqui em remover dispositivo. E clica aqui novamente em remover. E agora já está desconectando. Prontinho. Quando ele está com essa tela aqui, é porque não tem nenhum dispositivo conectado nele. E aí ele vai dar a opção aí de você conectar um dispositivo nele. Se você quiser conectar algum dispositivo, ou outro celular, ou quiser conectar no notebook, ou computador, é só você vir aqui e clicar aqui em conectar dispositivo. Vai pedir a sua senha. É um procedimento muito seguro. Vai pedir a sua senha. E aí vai abrir aqui a telinha de QR Code, para você ler aí o QR Code. Aqui no meu caso eu não vou conectar. E aí é só você ir lá no outro aparelho. Na opção de aparelhos conectados lá. E ler o QR Code que vai aparecer lá no outro dispositivo. Então pessoal, vou aqui novamente nos três pontinhos, no canto superior direito. Vou vir aqui em aparelhos conectados, dispositivos conectados. Clica em dispositivos conectados. E aqui, quando está nessa telinha aqui, é porque não tem ninguém conectado aí. Então bem simples e bem fácil. Uma orientação que eu dou para vocês é coloquem senha aí nos celulares de vocês. Coloquem senha nos dispositivos, para que você fique cada vez mais seguro. O WhatsApp também agora, ele tem a opção de você colocar a senha. Quando você coloca a senha no WhatsApp, ele não pede a todo momento, mas a cada três, quatro dias, ele vai pedir para você colocar a senha, para saber se é você mesmo que está utilizando o seu WhatsApp. Então, o WhatsApp passou por diversas atualizações, várias atualizações. E eu resolvi fazer essa dica para você que estava aí na dúvida. Resolvi atualizar esse vídeo. Então se você gostou, não se esquece. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele super like. Seu like é muito importante aqui no canal. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.